Música Olha que música linda, vai, vai Marcão, vai, bonita essa música Uma nova canção, canta a igreja Já canta a igreja, quantas vezes a gente tá assim meio tristinho Ouve uma música, a música fala o coração, fala a alma E o nosso coração é transformado Eu vou ficar com você até o meio dia Eu vou trazer Dom Fernando Figueiredo Que a gente tem assim um carinho tão grande É um verdadeiro pai pra nós Eu vou trazer o padre Rodolfo Camarota E eu tenho alegria também de receber Tata Rodrigues e Tiago Machado ao violão Eu vou pedir pra você pegar o terço Você tem um terço aí na sua casa? Nós vamos rezar o terço da Divina Providência E eu queria que você rezasse comigo Eu tenho meu terço aqui, ó E nós vamos começar com a primeira dezena do terço da Divina Providência Você reza comigo assim Qual é a intenção, qual é o pedido que você tá precisando? Você pode ir mandando pra mim aqui pra Rede Vida Pelo youtube.com.br Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vinde Maria chegou o momento Valei-nos agora e em todo tormento Mãe da Providência, prestai-nos auxílio No sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande a necessidade Amém Nós vamos pedindo bênçãos graças ao longo desse programa E nós vamos também nos consagrando ao coração da mãe Vamos ter também das mãos ungidas de Dom Fernando A consagração a São Francisco de Assis E também nós vamos ter a bênção de São Francisco Tata, Rodrigues, Tiago Machado Sejam muito bem-vindos, bom dia Obrigada, bom dia Vocês vão cantar uma música Só pra dar assim aquele aperitivo Aquele gostinho assim E aí eu vou esperar vocês a meia-noite Que nós vamos fazer um programa especial Ótimo, pode ser, combinado Da meia-noite até as duas horas a boa música Você que tá em casa, tá com o terço em mãos? Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar Deus falar o coração Então com a boa música, terço em mãos Aqueta esse coração, as ansiedades desse coração Vai lá Tata Rodrigues e Tiago Machado Quando me perdi O teu amor me salvou Quando me esqueci A dor lembrou A quem pertenço Quando me afoguei por não acreditar Estava lá Estava lá Quando te encontrei Quis ficar Pois tu faz Desfaz Refaz Como tu eu nunca vi Jamais Jesus Pois tu faz Desfaz Refaz Como tu eu nunca vi Jamais Jesus Quando me perdi O teu amor Me salvou Quando me esqueci A dor lembrou A quem pertenço Quando me afoguei Por não acreditar Por não acreditar Estava lá Quando te encontrei Quis ficar Quis ficar Pois tu faz Desfaz Refaz Como tu eu nunca vi Jamais Jesus Nossa Que lindo Ó Arroba Tatá Rodrigues Oficial E nós vamos fazer um programa especial Com bênçãos graças Momento de oração Vai ter missa na madrugada Vocês sabem tocar na missa? Tocam na missa? Sim, com certeza Vocês podem cuidar da música pra nós? Sim, com certeza Então ó A partir da meia-noite Tatá Rodrigues e Tiago Machado Celebração da Eucaristia Vai ser um momento assim Muito especial De bênçãos graças Muito obrigado a vocês De coração Tá bom? E ó Meia-noite Vão dormir hein Tá bom Firme e forte aqui A partir da meia-noite Vai ter um programa muito lindo Mas muito lindo Muito lindo Muito lindo Vamos fazer o seguinte Agora são 11 horas e 6 minutos Vamos encontrar agora O nosso Paulinho Vem cá Vai lá A alegria de receber um pai Nós temos um pai aqui Dom Fernando Figueiredo A gente ama esse nosso papai Dom Fernando Seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia É uma alegria É uma alegria sempre estar aqui com vocês Com o Odalcides Neste programa Elevando nosso coração para o alto Para Deus Para o Senhor Essas escolhas da vida Devemos escolher e escolher bem É verdade Com a graça de Deus Então o Senhor já está levantando a bola Para um tema que eu queria trazer aqui Quando o Senhor fala assim Fazer boas escolhas Escolhendo as coisas certas Alguém escreveu para nós Com uma dúvida E me parece que a dúvida da pessoa É sobre pobreza Sobre riqueza Alguma coisa assim Mas vamos para essa dúvida Que essa pessoa tem Vai Roda a dúvida para nós Ô Natanzinho Olá Me chamo José de Andrade E moro em São Paulo Capital Já passei por muitas dificuldades financeiras Estou desempregado há três anos E fui despejado do lugar onde morava Por não conseguir pagar o aluguel E por alguns meses A única opção que tive Foi morar na rua Nesse período Eu comecei a ler a Bíblia E no livro de Mateus Capítulo 6 Versículo 34 Jesus nos diz que Não devemos nos preocupar Com o dia de amanhã Mesmo sendo cristão Eu nunca entendi essa passagem Coisa me preocupo Todos os dias Se terei o que comer No dia de amanhã O que diz a Bíblia sobre a pobreza e a riqueza Dois temas belíssimos Cumpreendo Porque ele profundamente viveu Viveu essa realidade O que significava O que significa na Bíblia De fato a pobreza Pobreza não é só Agora não ter isto ou aquilo Porque muitas vezes Nós necessitamos de objetos De objetos De realidades Do alimento Tantas coisas Para a nossa vida Para a nossa sobrevivência Para nós nos colocarmos No mundo em que vivemos Mas pobreza É algo muito mais profundo Que seria Dalsides Pobreza está lá dentro de nós São Francisco vivia No seu interior A pobreza 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 é Como diz a bem-aventurança Bem-aventurados Pobres em espírito Era a pobreza espiritual Ser interiormente livre Tão simples Você que está acompanhando Você não gostaria de ser interiormente livre? Isso é a pobreza espiritual Livre do quê? Você Livre diante de todas as coisas Até dos seus pensamentos Até das suas Suas teimosias Sobretudo Ficar livre Ora Você começa a cantar Cantar a liberdade Cantar a comunhão Cantar a natureza Isso era Francisco de Assis Eu entendi O que o senhor está falando É Às vezes a gente tem Possibilidade De assim Ter muita coisa na vida Sei lá Estou falando aqui De uma pessoa rica Por exemplo Ela pode ser pobre interiormente Ou seja Ela não está apegada Tudo para ela Não é essas coisas Tudo que ela tem Mas É o próprio Deus E é por isso que o coração dela É livre Ela não depende Dessas coisas Todas E ter Um saldo bancário Não sei de quanto O acumular 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 É uma pessoa que dorme Em paz Porque ela sabe Que ela está nas mãos de Deus E tem o suficiente Para poder viver Aí você também compreende Que o pobre Aquele que é pobre Materialmente pobre Pode ser rico Porque ele possui pouco Mas aquilo está tão ligado Tão dependente daquela realidade Que ele se torna escravo daquela Mesquinho Mesquinho Escravo daquele bem E com isso Ele não tem essa liberdade interior Ser livre É portanto Tendo aquilo Mas está Diante daquilo Louvando ao Senhor Mas aquele que possui muito Ele Essa liberdade Ele é capaz de ser o que? Solidário com os outros Nossa O senhor está falando agora E me vem A minha época de infância Por exemplo Eu me lembro assim Tinha uma senhora Ela passa Dona Lucília Ela passava roupa E era uma senhora negra Sabe assim Muito simples Muito pobre Mas Com um coração generoso Ela queria ajudar Todo mundo Lá naquele quarteirão E eu me lembro Que eu admirava ela E eu assim Nossa Eu falo Até fico arrepiado Dona Lucília Faz uns 40, 50 anos Que eu não falo dela Uma mulher pobre Assim aparentemente Mas Generosa Sabe Você percebia Que ela cuidava De todo mundo Que ela queria fazer O bem para todo mundo Que ela tirava Daquilo que ela tinha Para poder Ajudar algum necessitado Olha como isso Marcou a cabeça Da criança Exatamente E São Francisco Era assim Não tinha quase nada Ou nada mesmo E o que tinha Ele colocava À disposição Daqueles que nada Tinham Quer dizer Ele era livre Diante do que Ele cabia Eu agora também Estou pensando o seguinte Não é só questão De bens materiais O senhor estava falando Assim É não Mas é interiormente Se a gente está livre Interiormente A gente também Não vai ficar tão Apegado Ao que estão pensando De mim O que estão falando De mim Olha uma coisa Importantíssima Você está aqui Comigo conversando Dialogando Não existe diálogo Verdadeiro diálogo Se você e eu Não estamos livres Interiormente livres Porque eu vou querer Impor a você uma ideia Ou você em mim E nós aí logo estaremos Nos chocando um Contra o outro E não crescemos Na fraternidade Dom Fernando Iluminando mesmo Trazendo a palavra Não fique tão preocupado Com o dia de amanhã Mas a palavra de Jesus Assim Tenha um espírito Simples Um espírito pobre É aquele coração Que não está Apegado a nada Não está Apegado a nada Nem a si mesmo Sabe É esvaziar-se Esvaziar-se Nós vamos falar Mais sobre isso E tem gente também Parece que Com dúvida A respeito de sinal da cruz Daqui a pouco Nós vamos falar sobre Ó Nesses dias Eu estava lendo O site Aleteia.org O site Bom Nossa senhora Aí apareceu lá Sobre sinal da cruz Ela dizia assim Você costuma fazer O sinal da cruz? Sinal da cruz É uma verdadeira Oração Você pode fazer Pela manhã Ao acordar A primeira coisa Já traça o sinal da cruz Ao longo do dia Em alguns momentos Especiais Faça o sinal da cruz Então Eu fiquei observando Sinal da cruz Já vi até gente Por exemplo Que passa diante de uma igreja Faz o sinal da cruz Vamos perguntar Para ele Que entende Sobre tudo Ô Dom Fernando É Fazer o sinal da cruz Eu entendo Também como um sinal De Assim Professar a nossa fé Em quem eu acredito Mas eu também tenho O sinal da cruz O sinal da cruz O sinal da cruz Entregamos-nos Nas mãos E tem um sinal da cruz E tem até Nessa atitude interior Nessa atitude interior Nós vamos nos preocupar Antes do que a coisa aconteça Nós nos lançamos na vida Confiando em Deus E o sinal da cruz Significa isso O Dom Fernando Mas também não pode ter Aquele outro lado da questão Por exemplo Gente que não está Nem aí com nada Sabe aquela história de Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar A vida leva eu Serve para a música Mas também não é complicado Viver com gente Que é despreocupada De tudo Buscar o meio termo Do negócio Despreocupar-se totalmente Não é bom Não é bom Mas sempre A virtude está no meio Já vem desde Os antigos gregos Que falavam isto Portanto Equilíbrio Equilíbrio Nós vemos ao longo Da história da vida Da igreja Que realmente Os grandes autores Como São Bento São Basílio Magno São Francisco Sempre a virtude Estava no meio Dom Fernando Você sabe que Até É assim Gente que Ultrapassa Aquele critério Na religião Sabe Ultrapassa o ponto Também Às vezes não é tão bom Por exemplo Eu conheço Gente Que Ficou Tão Enfornado Lá na Na igreja Que Sábado e domingo Não tinha tempo Por exemplo Para a família Eu vi muito isso Muito próximo A mim Assim Num caso De parente Até Muito ligado A igreja E tudo mais A família Ficou em segundo plano Eu já vi Por exemplo Gente Oração Oração Isso que eu estou falando Ai tem que fazer Três vezes Três vezes Três vezes Já era até Um desequilíbrio Assim Se eu não rezar Vai me acontecer Uma coisa muito ruim Meu Deus Eu rezo o terço É por amor Não é porque vai me acontecer Uma coisa ruim Até a oração Até a vida Na igreja Ela ultrapassando o limite Pode não ser uma coisa boa Santa Teresinha do menino Jesus Ela dizia isto Que estava Às vezes Na capela Orando E uma pessoa Outra Necessitava de algo E o que era Principal para ela Ela dizia Sim A oração Sempre é essencial Mas naquele momento Ela saia para ajudar Aquela pessoa Portanto O equilíbrio Realmente naquela pessoa E verdadeira oração É abrir o coração Para o outro E por isso ela vai De fato Lá ajudá-la Essa outra pessoa Eu aprendi Várias coisas Nessa manhã São 11 horas E 26 minutos E 15 segundos Então o senhor Tem que agora É falar com o seu público Nas redes sociais Não é isso? Exatamente Sua bênção Dá a bênção Que o senhor tem Só 29 segundos O senhor Vos abençoe E vos guarde Amém O senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O senhor Vos abençoe O pai O filho E o Espírito Santo Amém Paz E bem E um dia Abençoado Para você E para a sua família E para você também Meia noite Animado aqui Para celebrar Eucaristia Para nós Estamos aí Gente que nem pão quente Ai que maravilha Olha lá no relógio Que horas são 11 e 27 E tchau 11 e 27 Você que está em casa Está nos acompanhando Sim nós estamos ao vivo Para todo o Brasil E é momento especial de bênçãos Um momento especial de graças Minha gente Como faz bem A gente falar de coisas boas Nutrir a alma Com coisas boas Ou é sério Você vai na missa amanhã ou não Eu vou Eu vou Vai Eu vou Por que Eu vou Por que Toma para você dar lá amanhã Que que é isso Pra que isso Pra que Pra dar de oferta Lá na igreja Mas eu tenho dinheiro Eu tenho meu dinheiro Não mas eu estou te dando esse Que é por É por meu coração Ah Não 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 Eu tenho vô Então eu não vou não Mas Que bonitinho Eu tenho dinheiro vô Não eu vou Estar te dando de bom coração Ah Que bonitinho É pra dar na igreja É pra dar na igreja Tá bom Que bonitinho Meu Deus do céu Um vô né Um vô que Tem a consciência De que Ó Eu tenho um pouquinho aqui Eu quero São dez reais Pra muita gente Uxa Dez reais é muito Pra outros Dez reais não significa nada Não é importante o valor É aquilo que Jesus dizia Bom padre Rodolfo Camarota Seja muito bem vindo Saiu O nosso bispo né Que foi pra suas atividades E entrou agora Eu tava passando na porta Falei vou dar um oi Vou dar um oi Ver se dá o cito Se tá se comportando Se tá tudo bem ali Entendeu Ô padre bonitinho É o seguinte Minha mãe fala assim Ele é tão fofo Ele é fofo Ele é um irmão querido mesmo Esse vídeo é tão bonitinho Só porque eu acho né Eu já tinha visto E assim O neto fala Eu tenho Aí ele responde Não Mas esse aqui é o meu Como quem diz né Não é pra você dar o seu Esse aqui é a minha participação né Essa vontade dele de participar De saber que ele tá participando Eu tava falando agora também padre Que assim Não é importante a quantia Mas a generosidade O amor que a gente coloca Jesus disse isso Quando viu aquela velhinha Colocando umas moedas no templo Ó Ninguém daqui ofereceu mais Do que essa senhora É que ela deu o que tinha né A questão não é a quantidade né Não é a quantidade Santa Madre Teresa fala isso também né Lá na paróquia até tem uma frase Logo na entrada assim A questão não é a quantia que você dá Mas é o amor que você entrega Naquilo que você dá né Então Às vezes pode parecer muito pouco Pra alguém Mas se é tudo que você podia Oferecer de você Isso será valioso Ó Por que que eu tô tocando nesse assunto Olha pra tela agora da TV Vai aparecer Um texto bíblico É dos atos dos apóstolos E vai dizer assim Todos os que creram Pensavam e sentiam Do mesmo modo Ninguém dizia Que as coisas que possuía Eram somente suas Mas todos repartiam Uns com os outros Tudo o que tinham Gente Nós estamos falando aqui Assim Dos inícios do cristianismo Eles colocavam Um modelo perfeito né De comunidade né De vida em comum né A comunidade é essa unidade O comum né A vida em comum Então Vou trazer até um texto À noite A gente vai estar juntos Nessa madrugada também Pra poder celebrar A nossa fé Celebrar a vida Dos benfeitores Vou trazer um texto do Papa Que ele fala disso inclusive né De que a gente Às vezes vê algumas realidades E não sente compaixão Dessas pessoas né Então Eu vou trazer Aí a gente partilha Ótimo A partir da meia noite Nós vamos estar juntos E nós vamos Assim Refletir um pouquinho mais Sobre isso As coisas que a gente oferece Mas assim Ofereça De coração mesmo Sabe Coloca a alma mesmo Não fazer mecanicamente Na obrigação Saber E não se preocupar Também com uma coisa Às vezes a gente dá Uma esmola Uma ajuda E fica premeditando Que aquela pessoa Vai fazer algo Que é diferente Do que eu acho Que ela tem que fazer Então também Ou então dizer assim Eu não vou dar Um dinheiro pra essa pessoa Porque pode ser Que ele vá usar Pra isso Pra aquilo Não Isso não é gratuito Isso aí É uma doação Bem interessado Então a gente tem Que ser desinteressado Quando a gente vê Esse trecho Dos atos apóstolos As primeiras comunidades Viviam De tal forma A presença de Jesus Neles Que eles eram capazes De partilhar E ó Nós estamos falando aqui Mas não é só dinheiro Não tá Às vezes você Tempo É Gasta tempo Ó Tem a vovó aí Na sua casa Aí você gasta tempo Com a vozinha Gente Isso é assim Algo maravilhoso É algo que Mostra o seu bom coração Ai Daucides Eu vou lá Fazer uma visitinha Pra uma pessoa Que tá doente Isso é amor Então quando eu falo De doação Não tô só falando assim Ah pega os 10 reais E dá de esmola Eu tô falando Gasta um pouquinho Daquilo que você tem De tempo De atenção De carinho Ah Vou fazer aqui Uma sopinha Eu sou da época Que lá no interior Se fazia por exemplo Assim uma sopinha Vou levar lá Uma canja Porque Fulano de tal Não tá muito bem Ou então acabou De dar a luz E pegava aquela canja Levava lá Quantas vezes Eu vi isso acontecer Tia Luzia Por exemplo Era a mestra Em cuidar de todo mundo Ali da vizinhança Olha que interessante No programa de hoje Já citei a dona Lucília No programa de hoje Já citei a tia Luzia Tinha a tia Lodi Ah a tia Lodi Maravilhosa Todos os vizinhos Se ajudavam E isso Eu tô falando De 40 45 anos atrás Ou até mais né Nossa Como o tempo passou Meu Deus do céu E como tem Ainda hoje Pessoas boas Por aí né Existe por aí Muita gente Linda 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 Algumas dessas pessoas Não sabem ainda Que são tão lindas assim Ninguém acende Ninguém acende uma lamparina E depois a coloca Debaixo de um cesto Ou de uma cama Pelo contrário A lamparina É colocada no lugar próprio Para que todos os que entram Vejam a luz Pois tudo que está escondido Será descoberto E tudo que está em segredo Será conhecido E revelado Portanto Tomem cuidado E vejam como vocês ouvem Porque quem tem Receberá mais Mas quem não tem Até o que pensa que tem Será tirado dele Agora o padre vai fazer um gesto bonito De acender Acender a vela Olha que lindo E coisa bonita Sim eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague em mim O seu fulgor Ah eu me lembro também Da minha paróquia lá em Piracicaba E a gente cantando essa música E eu me lembro também Do padre Jorge né Acendendo as velas E explicando pra gente Que era criança Que a gente devia ser Como aquela vela assim Pra iluminar toda a escuridão Padre O jeito que a gente elimina A escuridão na vida da gente Não é com Sabe assim Uma fórmula mágica É acendendo uma luzinha né A palavra de Deus É a grande luz Pra iluminar os nossos passos A vela nunca é tão bela Apagada Quanto ela será acesa né Então a nossa vida é assim A gente até pode ter O Espírito Santo Pelo nosso batismo Mas se a gente não acende Não deixa Deus Iluminar a nossa vida Tudo que Deus entregou Tem entregado a gente Nunca será tão bonito Quanto se a gente Viver e experimentar isso né Então que a gente Como dizia ali O trecho ali Que a gente Não tenha recebido A graça Ou não peça a graça E aceite viver De qualquer jeito Como se Deus Não estivesse em nós né A gente hoje falou Sobre pobreza Riqueza O desapegar-se das coisas Que amarram o coração A gente falou sobre Pedir bênçãos dos céus né Traçando o sinal da cruz A gente falou agora Sobre ser luz Eu vou pedir Se você traz Uma bênção no final do programa Muito especial E eu vou deixar Um livro de bênçãos Nas suas mãos E você vai escolher A bênção Que você sentir no coração Mas eu vou pedir Uma outra coisinha Será que Alguém que está em casa Por exemplo Tem um pouquinho de água Assim Pode colocar A água ali próximo Da TV Algum objeto Que não está abençoado ainda Um objeto Que não está abençoado Uma carteira de trabalho Uma fotografia De alguém De algum enfermo Alguém que está precisando De oração Da bênção de Deus Trazer água Vamos pedir Naquele momento da bênção Ótimo Quem sabe Algum exame Minha mãezinha Por exemplo Vai fazer uma cirurgia Pega os exames Traz ali Os remédios Os remédios Os remédios Então nós vamos fazer o seguinte Ó Daqui a pouquinho Uma bênção especial mesmo Sabe Aquela bênção Que toca a alma Aquela bênção Que toca o coração Aquela bênção Que traz a paz Aquela bênção Que faz com que você Que está em casa Assim Às vezes Está meio entristecido Com alguma coisa Essa bênção Revigora você Restaura você E coloca você Em pé Novamente Olha Tudo isso Ao longo desse programa E você vai sendo Tocado Restaurado Pela misericórdia Pela bondade Pelo amor Pela graça de Deus Eu nesses dias Fiquei super feliz Porque a gente celebrou São Francisco de Assis E olha A minha gatinha Cadê? Olha aqui Vai, vai Coloca a nossa gatinha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Deita 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 Meu Deus do céu Não é legal? Ela fica assim Esperando Eu falo assim Deita Zelda Aí Zelda cai no chão Ela desmonta No chão É muito gostoso É muito gostoso Eu estou falando também Isso porque Nesses dias Eu fui motivado A rezar Pelos animais Você sabe que Muita gente me escreveu Ai Dá o cintos Tenho aqui meus animaizinhos Não sei nem se tem fotos Para a turma colocar Mas aquilo me chamou a atenção O amor que a gente tem É a criação de Deus O que faz tanto bem Para a gente Eu tenho dois cachorrinhos Lá também E Às vezes você chega Meio desanimado Cansado Não é nem desanimado Mas exausto Como ontem Eu cheguei muito tarde Muito cansado Sabe quando você já está Até errando o barulho O buraquinho da fechadura Ali de casa E aí eles estão Numa festa Que aí você até Acaba se animando Porque Você chega assim Meio se arrastando E eles vêm fazendo festa Porque toda hora É uma celebração A gente volta Cachorro é assim Você volta para casa Eles celebram a tua chegada E aquilo me deu até um ânimo Eu estava pensando Exatamente nisso Que legal São 11 horas e 49 minutos Vamos nos colocar em pé Nesse momento Porque o padre vai trazer A bênção E que essa bênção Qual foi a bênção? Uma bênção para a casa Para a família Ótimo Então a gente vai Intencionar todos os objetos Mas também a casa O lugar Caso você não esteja Na sua casa Você lembra da sua casa Intenciona a sua casa Nessa oração Com muito carinho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus eterno Que com bondade paterna Não deixais de atender As necessidades dos homens Nós te pedimos agora Pela força da fé Desse clamor que fazemos Pelos exames médicos Remédios Medicamentos Nós pedimos Pelos objetos religiosos Também terços Também terços Imagens que talvez Não estejam abençoados Sobre essa água Criatura de Deus Para que sendo tomada Levada aos enfermos Trazida Ou aspergida Em nossas casas Nos faça recordar A sua misericórdia A bondade e amor Lançais Senhor Nós te pedimos A vossa bênção Sobre também Esta família Todas as pessoas Da nossa família Que agora recorremos E recordamos E intercedemos Também por eles Sobre esta casa O lugar onde você está Agora Pede essa bênção De Deus Sobre este lugar E santificai Todos os seus moradores Com os dons Da vossa graça Para que cumprindo Os vossos mandamentos E também Desincumbindo-se Dos encargos Do tempo presente Cheguem um dia A mansão celeste Para eles preparada E que pela intercessão Da sagrada família Jesus Maria e José Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vai ter a missa Hoje Celebrada Por todos nós Mas é presidida Pelo Dom Fernando Figueiredo Com celebrada Posso vir Também Vai ser uma alegria A partir da meia-noite Padre Estaremos aqui Com certeza Deus te pague Amém Por tudo Reza por nós Obrigado Padre Você é um homem bom Obrigado de coração Um homem de coração bom Mas é um homem de coração bom Quer segui-lo Nas redes sociais Qual que é Padre Rodolfo Camarota Em todos os lugares Padre Rodolfo Camarota Está aparecendo aí Arroba Padre Rodolfo Camarota Pronto Você já vai seguindo o Padre E você também já vai Se familiarizando Com ele Se você ainda não o conhece Porque a partir da meia-noite Ele vai fazer companhia Para mim Aqui pela Rede Vida Deus quiser Obrigado Fica na paz 4 e 15 da tarde Temos um encontro E eu vou continuar Rezando o texto Da Divina Providência Até lá Tchau 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 Tchau